Então bora lá rapaziada, eu tava muito ansioso pra trazer esse vídeo pra vocês. O jogo Water Waves teve sua beta fechada, segunda beta, que é um MMORPG de ação, estilo Gage Impact, não tem como a gente não comparar com o jogo, porque ele é bem parecido. Tem suas temáticas diferentes e até você pode achar também um pouco parecido com o Tower of Fantasy. É um novo jogo de ação em mundo aberto, que eu estava muito, muito ansioso para vir, porque o jogo parece estar lindo, parece estar maravilhoso. E espero muito que o jogo dê certo, né? Quanto mais jogos a gente tiver pra jogar e bem feitos, melhor ainda. Você tá interessado no Water Waves? Eu vou passar pra vocês agora no vídeo alguns pontos bem importantes do jogo pra você não ficar muito perdido de como o jogo funciona. Se você já jogou Gage Impact, você tá em casa, né? É bem parecido com o jogo. Então bora lá pro vídeo. Vamos começar com as invocações. A gente tem invocações no game. Ela é dividida em três tipos de tiros. E a gente tem o banner que pode ser conhecido como Mochileiro. Temos o banner de arma também de Mochileiro. E temos o banner principal, que tem um pitch de 80. Não sei ainda ao certo dizer pra vocês se chegando aos 60 aumenta a probabilidade de vir um personagem 5 estrelas, mas é um pitch de 80. E você tem 50% de chance de adquirir o personagem principal daquele banner específico ou outro personagem secundário de 5 estrelas. Não que outro personagem secundário de 5 estrelas não seja ruim, né? A gente ainda não testou todos os personagens pra saber quais são os melhores. Temos também o banner principal referente a armas. E esse banner principal referente a armas, ele é garantido, tá? Tem um pitch dele. E quando você chegar no pitch máximo, que são 80 invocações, você vai garantir aquela arma que você selecionou, tá? Sistemas do jogo. Como que o jogo funciona? A gente tem a forma de upar normal o personagem, que a gente vai fazer. A gente vai pegar itens pra fazer o nível dele aumentar. Temos o exos, que seria os patches, né? Pode ser considerado patches, que você vai jogando no jogo. Durante o jogo, você vai conseguir pegar as criaturas que você derrota e você vai conseguir utilizar elas, como se fosse tipo um Pokémon. Você pega esses patches, né? Vamos falar, é patch, só que são exos. Vocês pegam esses exos. E cada exos tem sua habilidade e seu efeito. Ele pode tanto entrar na luta ali no meio e dar um golpe. Então vai aparecer, sei lá, o seu Pokémon do nada vai aparecer ali, né? Que são os exos. Vão dar um golpe no inimigo. Ou ele pode aumentar sua defesa em porcentagem. Pode fazer algumas coisas referentes a isso também. Aumentando algum efeito pra você. E temos as armas também, né? Que daí você, como você já sabe, né? Se a gente tem banner de arma, então a gente vai ter que colocar uma arma específica pro personagem. E vai ter que upar essa arma. Então, bem normal, bem parecido com o Genshin. Depois dos exos, temos as habilidades, né? Que são ataque básico, ultimate. Outras habilidades que no total dão 5. E você vai upar elas pra você deixar essas habilidades mais fortes. E que na tradução são conhecidas como forte. Vocês vão ver aí no vídeo que tá aparecendo forte, né? E temos depois as ressonâncias. Que são tipo as constelações que você usa cópias do mesmo personagem pra upar, pra ele ganhar efeitos extras. Uma coisa interessante é que nesse jogo em específico a gente tem um time de 3 pessoas. Não sei se a diferença vai ser muito grande quando a gente estiver jogando. Até faz sentido que se a gente for pensar em vários animes aí. A gente tem Naruto, que são 3 pessoas no time. Temos até o Jujutsu Kais com 3 pessoas no time. Não sei se é algo referente a marketing. Mas é 3 pessoas que a gente vai ter aqui no time. Dungeons normais. A gente tem dungeons, né? Que a gente vai... Durante ali o mapa, a gente vai andando pra lá e pra cá. E a gente vai encontrar aquelas dungeons que a gente tem que fazer e tentar pegar 3 estrelas. Uma coisa que eu achei interessante, que eu só tô comentando das dungeons, que é algo bem básico, é que a gente vai encontrar algumas dungeons bem diferenciadas, gameplays que eu... Cara, eu fiquei muito, muito curioso. Achei bem interessante que tem tipo um modo 2D ali que você vai ter que passar da dungeon e você tem que completar um tempo rápido pra ganhar bastante recompensa. Então, eu achei bem interessante. Então, eu tô passando pra vocês. São algumas diferentes referentes aos outros jogos que a gente já jogou parecidos com o Genshin Impact, né? Como eu falei, a comparação sempre vai vir aqui no vídeo. Temos também as missões de dia 1, dia 2, que provavelmente quando o jogo lançar a gente vai ter isso pra gente ganhar algumas invocações. Aparentemente são só invocações padrões. Temos também as missões diárias, normal, todos os jogos têm, com o passe de batalha, também normal, né? Então, a gente vai ter o passe de batalha tanto o free to play como o pago, pelo que a gente já dá pra ver nessa beta, né? Então, lembrando que é uma beta e tudo referente ao que eu vi no jogo. Pode ser que algumas coisas mudem, mas tô passando alguns pontos interessantes pra vocês. Sobre a batalha, a gente tem a questão de conseguir combar no ar, vou botar alguns trechos de luta, provavelmente dá pra ver alguns combos no ar, não sei se esses trechos específicos vão ter esses combos no ar. E esses combos que a gente consegue fazer, entre esses três personagens, a gente consegue mudar os personagens durante o combo. Algo que eu não costumo ver muito em jogos, como Genshin Impact e Toy of Fantasy, né? Então, os combos desse jogo em específico estão muito bons. Isso é um ponto positivo. Obviamente a gente pode encontrar alguns pontos negativos, mas eu só queria dar um básico do jogo, do que eu achei de pontos interessantes que eu tô passando pra vocês. Outra coisa que isso aqui me encantou, isso aqui eu achei maravilhoso, aí eu falei, nossa, e esse jogo aqui eu vou viciar? Espero que eu vicie nesse jogo. Foi um boss que tava tocando um rock durante a luta, aí eu falei, nossa, isso aqui vai fazer eu viciar no jogo. Tô mostrando um trechinho aí, cara, isso aí me encantou, tá? Isso aí, quando apareceu esse boss aí de moto, tocando um rockzão, até arrepi. Tem seus diferenciais, tem coisas interessantes, tem algumas coisas que estão, como é beta, né, que não é o jogo completo ainda, tem algumas coisas que dá pra dar uma mudada ali, mas fora isso, cara, são alguns pontos que eu passei pra vocês do jogo, como que ele funciona basicamente, caso alguém tava na dúvida, e eu achei muito, muito interessante, quero muito jogar esse jogo, tô muito, muito ansioso pra ver esse jogo, espero que ele dê certo, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, essas são as primeiras impressões do que eu achei do Uterwaves, falou, é nóis, e até a próxima. E aí 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 E aí